Diversos são os impactos da pandemia de covid-19 nos setores da sociedade. Na educação brasileira, não foi diferente. O Ministério da Educação atuou para apoiar as redes no processo de retomada nesta nova realidade da educação e a tecnologia é pedra fundamental para a aceleração e recuperação das aprendizagens. O MEC, diante dos desafios sociais e geográficos do Brasil, vai integrar ações e iniciativas, ideias e propostas, parcerias e, principalmente, soluções educacionais digitais nos mais diferentes formatos, em um único lugar para apoiar a oferta e consolidação das oportunidades tecnológicas nas instituições de ensinos públicas e privadas de todo o país. Tudo isso para alunos, professores e gestores escolares. Esse é o MECPlace, um ecossistema de inovação e soluções educacionais digitais. Uma plataforma integrada em ambiente aberto e colaborativo, na qual estarão consolidadas diversas soluções e iniciativas envolvendo tecnologia da informação para apoio às redes educacionais nos seus diferentes níveis de maturidade. Uma vitrine de oportunidades da educação para criar, inovar, compartilhar e disponibilizar soluções digitais para avanço da qualidade da educação do Brasil. A iniciativa consolida um espaço para diálogo com o mercado em torno da educação do Brasil, com múltiplas formas de oferta, inclusive abrindo espaço para startups como GovTex e Editex, fortalecendo o processo de transformação digital do ensino brasileiro. Para isso, convidamos a comunidade em geral, os alunos, os professores, os gestores educacionais, os entes públicos e privados, sejam fornecedores ou investidores, para participar do processo de inclusão digital nas escolas e instituições como forma de equalizar o acesso aos serviços digitais para a educação. É a oportunidade de contribuir para a mudança e melhoria do nosso país por meio da educação. Acesse e compartilhe gov.br barra MacPlace Acesse e curriculumai Acesse eформa Acesse de